Ah, ele faz... Nossa, vai muito me ajudar, né? Vai, vai querer meter o pau no meu cu. O que vai querer? Ah, tem, tem aqui, ó. Fala, seus loucos! Sejam bem-vindos a Two Players. Eu sou o Sandalias. E vamos lá. Estamos aqui com... Continuando. Buscando os arquivos. E a pedra negra das almas. Do Zutunkel. Mas eu já fiz isso aí. Na verdade, ele me trai, né? Vamos lá. Traz do... Já tem os dois jarros de sangue do Zutunkel. Eu precisei construir tudo isso para as minhas pesquisas e experiências. A pedra negra das almas foi... Uma criação complexa. Eu sacrifiquei muito por ela. Eu sei fazer isso aí. Parece que cheguei bem na hora. Imperador Rakan? O que está fazendo aqui? Que bom, estão todos aqui. Virem nos contar que encontrei Belial e já posso levá-los a dele. Então vamos recuperar a pedra negra das almas e matar Belial. É, muito interessante. Mas antes, eu preciso ser restaurado. Cumprimos nossa parte. Espero que você compre a sua. Como você conseguiu chegar até aqui? Eles estão de um em um. Não posso sair do palácio. O bem ao medo do embaixador Vigerai. Já... Que não é, né? Você descobriu a identidade de Belial? Eu acho que sim, mas preciso me certificar. Ele notou suas ações e suas ações. Com simples, uma pedra das almas. E um burro de Belial. Tá bom, garoto. Vamos lá. Atrás desses portais estão duas relíquias que eram energizadas pelo meu sangue. Leve os vidros que você recolheu e ative-las. Os anjos não são melhores que os demônios em nada. Certa vez, eles votaram pelo extermínio da humanidade. Nós fomos salvos por apenas um voto. E o Tirael? Deberas. Tirael é, afinal de contas, o aspecto da justiça. E não há nada mais injusto que assassinar-lhes. Ele dá essa risada sinistra. E eu tenho que acreditar nele que ele vai me ajudar? Parece isso. Olha a risada do maluco. Tu acha que ele vai me ajudar? Até parece. Tchau, 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 tchau. Enxó O que eu precisava de um jogo que precisava de enxó? Não tinha? Não lembro agora, tinha um jogo que eu lembro que precisava de enxó Pra fazer alguma coisa Pegava um enxó Pra fazer alguma coisa Eu tenho que jogar de dois ainda Recomecei É um... Vou jogar, vou jogar Prepare-se para uma luta longa É um burraro Usarei isto Obrigado Gada Gada indestrutível Ok Não... Sem chance Sem chance Sem chance Tô batendo no bagulho, tá dando dano em trás de mim, os bichos ficam meio enraizados Gostou né? Gostou né? Tem um salto no maluco Passamos por muitas provações, e muitas outras nos aguardam, fico feliz em saber que as enfrentaremos lado a lado Vamos lá, enfrentaremos lado a lado Tô doado Tô tendo esse pra passar, tem que fazer um monte de peça, tem que fazer alguma coisa Tô não vale ao vento Caralho, mano, que bravo Caralho, tamanho de machete Vou até pegar pra ver como é que é Arma potente Não é tão potente sem essa arma não Tem que juntar 300 mil e comprar mais um espacinho ali, caralho Vou ter cheio dos espaços Fica um décimo pra passar isso aqui Ixi, vou ter que fazer alguma coisa pra passar Mas não dá pra passar de boa Tado frenesinho Buscar a pedra das almas e o corpo do Kel Vou poder restaurar ele pra ele poder Eu ia ajudar todos a se tornarem Nefalen Dando início a uma era dourada Depois, selaremos o portal das sombras com o sangue maldito E esconderemos o sangue no deserto Sob eterna vigilância Só espero que o mundo não se esqueça Do mal de Kel E que seu sangue permaneça intocado Sob as dunas de Andalilhas Conseguimos! 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 Caralho, ser forte! Caralho, ser forte! Paciência Agora tu se fodeu meu filho Esse era forte mas não foi eficiente Eu finalmente descobri o segredo da pedra das almas que Tirael entregou a nós Os Rorado Uma criação magnífica não é esta dúvida Mas é possível duplicá-la Não, não apenas duplicá-la Mas aprimorá-la A minha pedra das almas será capaz de aprisionar a alma de muitos demônios E até de anjos Vamos! O bicho está me perseguindo Akarati seja louvado! Akarati! Quem que é o Akarati? É o deus deles? Golpe coletor Nem olhei mais os ataques Tem que ver falando isso Já foi! Pera aí! Deixa eu só ver meus golpes aqui Nossa, estou cheio de coisa Disprando Teve de estandard Nem sei o que fiz Até alguma coisa que eu fiz Vendei essas porra galera, tô muito cheio de coisa, tô muito cheio! Nem precisava, na verdade, usar isso aqui, mas agora eu já fui. O que é isso aqui? Não sei. Acho que ali eu vou atrás dos outros um kill, depois que eu achar os bagulhos. Acho que ali eu vou atrás dele. Quando ele foge. Ele é um... CUSÃO! Nem sei o que acontece, toda hora que eu libero essas porra, eu fico matando tudo. Se dá experiência pra mim, eu só mato os bichos. Só matar os bichos não serve pra nada. Como falha Alberto? Marreta de guerra? A Sibila é tão intrigante, tendo que passar o rolo no Sibila. O Sether eu ia estar com o Vigarista jogando comigo, porque ele atiria de longe e eu tanco. Mas eu não estou a fim de jogar com ele, ou até com a Sibila. Me matar eu tenho que me parar, me travar. Ele não consegue me matar. Chacal antigo. É, Chacal. Vai bailar, Chacal. Deixa eu te dizer. Biscoito? Abicento. Você quer biscoito ou não? Não. Não, não chama biscoito o bagulho. Biscoito. Ah, não. O Zahkara era do tipo o Deus dele. Não pare de falar de Zahkara. Escudo de pau-ferro 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 Valo arte supremo. Gada de novo, ó. Só gada. A covardem-se diante de Zakharun. Covardem-se diante de Zakharun. Covardem-se. Covardem-se. Ambos sabemos que o fim está próximo. O sangue dele é amaldiçoado e o mantém vivo. Ele sangra areia e ri em desdém. Só nos resta fazer uma coisa. Desseparar a cabeça do mago e esconder seu corpo no reino das sombras. Dos 427 cruzados que desapareceram no leste, 341 retornam. Eles ainda buscam a salvação de sua fé? Como eles reagirão à destruição da cidade que originou a sua cruzada? Eles continuarão a seguir para o oeste, para as terras de Esferia? Que presságios nos trazem o seu retorno? Não sei. Não sei! Sou um cruzado, mas eu não sei. É um bichinho meio forte. Não sei. Terminos. Esse deve ser o portal das sombras. Vamos acabar logo com isso. Vamos acabar com isso. Contra o corpo do Kel. Então o corpo dele está no reino das sombras, conforme dito nos... ... 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 Ah não, a taxa de ataque é a velocidade Eu acho de ataque Ok, mina luz Ok, mina luz Dois minutos Por que eles estão me sugando ali? Vai ficar me sugando Me sugando no pau Do nada Mais sorte da próxima vez Alright, PD Morra Acho que vai fazer uns itens Acho que é mais em relação ao corpo de Zotunkel Entendo que você não confie em mim Mas somos mais parecidos do que você imagina Ambos sabemos o que é ser o Valen Junte-se a mim E nós seremos os mestres deste mundo Não, obrigado Como é que você está, amigo? Está mais forte que eu, maluco 138 Não, pior que a minha Boas coisas 328 Sério isso? Diminuir minha resistência Minha recuperação Mas Menos 43% de dano Vamos ver como é que vai ficar Vou testar Temos mais habilidade Também que eu nem vi Castigar Punição tem uma nó Assurto Aumento o número de minhas adicionais atingidas Acho que tem a chance de correntar Vale mais a pena Está aqui, amplo Pegaram o fogo Inimigos de um Tropeçais Ficando atordoados Recebe vida Cada inimigo atingido Inimigos Pelo golpe São arrastados na sua direção Dando a ambos Fala sagrado Caio, a sua pele de metal fica eletrificada Acusando você de atordoar os inimigos Condenar Isso aqui não é muito boa Essa magia na verdade Evoca cavalos de guerra Que investe e repele o inimigo Causando muito dano E atordoando-os Algumas vezes A batalha invocada Investe em direção ao Realizando o esmagamento Com escudo Causando dano Fortalecer a lei E também Reduz o custo De todas as habilidades Tem uma runa Então tá Causando todos os inimigos Divisores Criam relâmpago Cai Aumenta a direção do efeito de todas as leis, cada ponto de iragácio vai cair investido Você vai receber dano fatal, em vez disso você está imune ao dano ganha 35% de dano aumentado e 7000 vida Caralho, isso aqui é muito bom também Vamos lá Cara, duas coisas para trás aqui e para frente Peguei o corpo do Kel A cruzada continua Fio fortificado Aspecto severo Seis mil de dano Fio fortificado E aí Cara, tu f*** Essa Essa Esse martelo ser mais fraco, mas tá dando 43% mais de dano, 45% mais de dano, mais lento, mas com 45% a mais de dano né, pode até ser lento, ah galera, não vou voltar lá não hein, vou direto por aqui, buscar a pedra das almas, e ser traído pelo lobo Zotun aqui ó. Kel zomba de nós o tempo todo, tentei lhe calar a boca, mas o falatório é incessante, ele sente prazer em nos provocar, eu não morderei a risca, não cederei a ele, anseio pelo silêncio que escutarei quando a cabeça estiver em seu devido lugar, eis o corpo de Kel. Vou iniciar o ritual, mas estou a visão do Kel, é melhor você não nos trair. Até parece né. Você está cercada de falsidade menina, eu sou a menor das suas preocupações. Concentre-se Léa, quase lá, falta pouco, só mais um pouco, quase, isso. Meu coração troveja, o afético infla meu peito arruinado, eu estou vivo novamente. Vivo! Bem vivo. Agora! Agora! Prossigamos então com um acordo. PAP! Ao Sacrário! ... Pie+, P mention! ... Aeste de Obrigado.